Eu vou criar um menino, um menino de espelho de pau Vai se chamar Pinóquio, pra não me sentir mais só Eu vou criar um menino, um menino de espelho de pau Vai se chamar Pinóquio, pra não me sentir mais só Ah, raposa esperta, quando viu um boneco de madeira Sozinho, sem cordas, andando por aí, teve uma grande ideia? Já sei, vou vender o Pinóquio para o grande teatro de fantoches Do Estrampolê! Pra quem não tem sorte e quer se ver longe do azar Vamos experimentar Tente o assobio Ei, bonequinho de pau, onde você pensa que você vai? Você vai ficar plantado aí, eu vou cair a cu O nariz do Pinóquio, ficou enorme, porque ele não estava falando de verdade Que coisa horrível Pois é, ele começou a chorar A chorar, não estava entendendo porque que o nariz dele estava daquele jeito Pois é, mas não é que o Logan se meteu em creme? As orelhas dele estavam virando orelhas de burro! Ei, coisinhas, essa daqui, ó! Meu Deus, não! Foi então que ele assombrou e me chamou Grilo! Então, eu fui ficando burro Burro, burro, burro de verdade Pois eu não queria estudar E minha fé, a orelha foi cuidar Piloto, piloto, para ser um menino Preciso seguir o caminho do bem E ser cantor e dizer a verdade Mentir não é bom pra ninguém Piloto, piloto, para ser um menino Preciso seguir o caminho do bem E ser cantor e dizer a verdade Mentir não é bom pra ninguém Tchau! 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 Tchau!